Olá meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o livro dos espíritos. No último encontro eu falei que o assunto de hoje seria êxtase, mas na verdade eu se me enganei. O assunto é mais interessante ainda, sonambulismo. Quem é sonâmbulo aí, levanta a mão. Ah, se você é sonâmbulo, muita coisa talvez vai ser explicada. Então, sem mais demoras, vamos para a pergunta 4, 2, 5. O sonambulismo natural tem alguma relação com os sonhos? Como explicá-lo? É um estado de independência do espírito, mais completo do que no sonho. Estado em que maior amplitude adquirem suas faculdades. A alma tem então percepções de que não dispõe no sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Meu Deus do céu, eu sou sonâmbulo a ponto de que quando eu era jovenzinho, adolescente, era muito comum eu sair do meu quarto, andar pela casa, fazer coisas, né? Tanto que eu tenho uma grande dificuldade para dormir hoje em dia, eu preciso de medicação. E tem uma medicação que faz um estrago com quem é sonâmbulo, porque você toma e deita. E aí você dorme e sonambulicamente, você levanta, vai para a cozinha, mas tudo de olho aberto, até conversa com alguma pessoa se tiver, normalmente, mas na verdade você está dormindo. E come, 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 tudo e mais alguma coisa. No outro dia, você não lembra que você comeu aquilo. Eu já fiz muito disso, eu já assisti final de novela, tomei o remédio, dormi, levantei, fui assistir o final da novela e fui dormir de novo. Daí uns três dias eu falei, como é que será que terminou aquela novela? Assisti outra vez e me surpreendi com o final. Ou seja, eu não lembrava coisa, a gente não lembra. E aí eu comecei a fazer uns testes de até me gravar no celular, tomar o remédio, depois de um certo tempo que eu tenha dormido, gravar e falar, oi, olha, eu estou acordado, será que você lembra disso? E no outro dia eu não lembrava o que eu estava fazendo. Eu estava num estado sonambulico, na verdade ele desliga a memória, você não tem a memória. É quase que um porre danado sem o efeito da ressaca. É muito divertido esse negócio. Mas que legal, então o sonambulismo é uma independência mais completa do espírito do que no próprio sonho. Bom saber. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as impressões exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono. Ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo, por se encontrar este gozando do repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo. Serve-se então deste, como se serve de uma mesa ou de outro objeto material, no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar, recebem imperfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunicam ao espírito, que, então, também em repouso, só experimenta, do que lhe é transmitido, sensações confusas e, amilde, desordenadas. Sem nenhuma aparente razão de ser, mescladas que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer de anteriores facilmente, portanto, se compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiveram no estado sonambúlico e porque os sonhos de que se conserva a memória, às mais das vezes não têm sentido. Digo às mais das vezes, porque também sucede serem a consequência de lembrança exata de acontecimentos de uma vida anterior e até, não é raro, uma espécie de intuição do futuro. Caramba, nós estamos falando do sonambulismo natural, não induzido por remédio, como foi no meu caso. É que eu, sendo sonâmbulo, o remédio me cortava completamente a memória, mas eu estava consciente. Evidentemente, é diferente disso. Eu lembro na minha juventude que, não sei se eu contei, mas se eu contei, eu devia estar dormindo. Então, vou contar de novo. Meus pais me pegaram uma vez que eu costumava andar pela casa e tal, não sei o quê, mas uma vez eu estava subindo na estante do meu quarto com o travesseiro do lado. Assim, eu estava em cima da estante e a estante já caindo. Se meus pais não me pegam naquela hora, eu ia acordar do estado sonambúlico da pior maneira possível. Talvez em coma no hospital. Ah, meu Deus, que coisa doida. 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? É a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Ah, interessante. Então, tudo é sonambulismo. Só que chama-se magnético é que foi induzido ou provocado. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Na verdade, esses nomes, naquela época, tudo era fluido. E a gente hoje pensa em fluido, que é só uma coisa, como por exemplo, água, um fluido. Lá no passado se falava fluido para qualquer coisa, até para eletricidade. Falou aqui, eletricidade animalizada, falava-se fluido. Então, na falta de palavras, é exatamente isso. Mas é a matéria que compõe o universo inteiro, tá? Hoje em dia tem outros nomes científicos para isso, mas enfim. Qual a causa da clarividência sonambúlica? Já dissemos, é a alma que vê. Não. Vidência é quando você vê um universo paralelo, uma outra dimensão, os espíritos, o universo espiritual. Clarividência é a previsão do futuro, tá? Lembra daquele exemplo? Quando a gente está no alto de uma montanha, a gente vê lá embaixo, com mais claridade, né? Sabe o que vai acontecer com uma pessoa que está caminhando lá embaixo e vai se deparar com um urso no meio da estrada. A gente vê lá de cima. Isso é, de uma certa maneira, uma previsão do futuro, né? Então, a clarividência é mais ou menos isso que acontece. 429. Como pode o sonâmbulo ver através dos corpos opacos? Não há corpos opacos senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito, que livremente a atravessa frequentemente, ouvis o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Por quê? Achando-vos inteiramente presos à matéria. Não compreendeis-lhe seja possível ver sem o auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifestais, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasseis livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou, melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Quando se está em estado sonâmbulico, se usa o próprio corpo físico como se fosse o corpo de um médium. Portanto, quem está enxergando aí é o espírito. Então, por isso que a imagem que a gente tem de sonâmbulo é de o zainho fechado, andando para cá e não cai, não bate em nada. Por quê? O espírito está usando o corpo, mas quem está enxergando é o espírito. Legal isso, né? Nunca tinha pensado. Quer dizer, se essa clarividência é do seu espírito, por que não vê tudo e às vezes se engana? Primeiramente, aos espíritos imperfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos. Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonâmbulica para fim útil e sério. Não para que se informe do que não deva saber. Eis por que os sonâmbulos nem tudo podem dizer. Muito bem explicado, né? Afinal de contas, a gente ainda está encarnado no mundo material e não daria para ver tudo mesmo. 4.3.1 Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo? E como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto? De coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimentos do que os que lhe supões. Apenas tais conhecimentos dormitam. Por que, por demasiado imperfeito, seu invólucro corporal não lhe consente rememorá-lo? Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito, como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir a sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonâmbulico? Já te temos dito, repetidamente, que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que, ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona a perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entrando no estado que chama as crises, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não pode rir a dizer de onde ele vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda recordação se apaga e ele envolve à obscuridade. Faz todo sentido, né? Então é como se a gente estivesse sonhando, só que usando o próprio corpo. Por isso que, lembra da figura? Nosso espírito é desse tamanhão. Vira um funil para estar num corpo físico limitado pelos órgãos físicos. Quando se está em estado sonâmbulico, é o nosso espírito que está comandando o corpo físico. Portanto, nosso espírito sabe muito mais coisas do que quando estamos acordados. Quando ele está liberto do corpo físico, tem muito mais conteúdo, sabe muito mais coisas do que quando estamos acordados. Então, faz todo sentido. Ainda assim, Kardec nos explica aqui. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações de outros espíritos, que lhes transmitem o que devam dizer e suprêm a incapacidade que denotam. Isto se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio. Essa dupla ação é às vezes patente e se revela. Além disso, por estas expressões muito frequentes, dizem-me que diga, ou proíbem-me que diga tal coisa. Neste último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação negada, porque se dá a ásua que intervenham espíritos levianos, que falam de tudo sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Nós estamos tratando aí do sonambulismo magnético, aquele que é provocado e é útil durante as sessões mediúnicas. Então, assim, o médium não está consciente, ele dorme. Se há uma hipnose, esse médium dorme. E daí, há um estado sonambúlico onde o próprio médium utiliza o próprio corpo e conversa com os espíritos. Então, eles estão falando dessa relação. 432, como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos, ou seja, enxerga longe? Durante o sono, a alma não se transporta. O mesmo se dano, sonambulismo. Simples, né? Não tem como errar. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado. De uma e outra é disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Fácil de entender isso, né? Precisa dos dois serem mais evoluídos para que aconteça. 434. As faculdades de que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? Somente até certo ponto, pois cumpre-se a tenda a influência da matéria que ainda se acha ligado. Bacana. Perfeito. Entendido. 435. Pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem. Dependendo do grau e da natureza, da lucidez de cada um é muito comum. Porém, não perceberem, no primeiro momento, que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e fala o supor que tem diante da vista seres terrenos. Muito interessante, né? Já que o sonâmbulo é o espírito que está enxergando, ele vai achar que está conversando com gente do mundo físico e até se surpreende. Bem interessante. Olha a observação do Kardec aqui. O mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. Isso é muito comum, especialmente nas sessões mediúnicas, de muita gente que aparece na sessão mediúnica e não tem ideia de que morreu. Porque, ué, você está vendo espírito, você está vendo gente, você está num lugar, então você acha que você continua vivo. Então isso é bem interessante. 436, o sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do que em que está a sua alma? Por que esta pergunta? Desde que sabe ser a alma quem vê e não o corpo? Tom, fazia tempo que os espíritos não davam uma bronquinha de leva. Claro que o espírito vê independente de onde o corpo está. Se ele quiser ver uma coisa da lua, é o seu espírito que está na lua, não é o corpo. Então o corpo não é o limite. 437, posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo as sensações do frio e do calor existentes no lugar onde se acha a sua alma, muitas vezes bem distantes do seu invólucro? A alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se-lhe presa pelo laço que os liga e que então desemple NH é o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra, por meio da eletricidade, esta constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivessem ao lado uma da outra. Então, o corpo físico sente, isso é muito comum nas comunicações mediúnicas, que o corpo do médium sente as sensações que o espírito comunicante tem. Como é que isso acontece? Pela expansabilidade do perispírito. Estude aqui, aqui no canal, você vai encontrar o episódio do perispírito, que diz das propriedades do perispírito. Então, o perispírito do médium aumenta de tamanho e entra em contato com o perispírito do espírito comunicante. E daí, tudo que o espírito comunicante pensa ou sente, o médium sente, e isso, consequentemente, está ligado ao corpo físico e este corpo físico vai sentir. Daí que muitos médium sentem frio, sentem calor, sentem cheiros, ou até mesmo sensação física de acidente, de cortes, de ausência de membro físico, dependendo se aquele espírito comunicante está muito próximo ou conserva as sensações da morte que o acometeu por acidente ou por suicídio, por exemplo. Isso é muito comum de acontecer. E a última pergunta de hoje. O uso que um sonâmbulo faz da sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito como o bom e o mau uso que o homem faz de todas as faculdades com que Deus o dotou. Então, responsabilidade para os médiums e para os médiums sonâmbulos, para os sonâmbulos magnéticos, porque sim, de acordo com o uso que você fez dessa sua faculdade, você vai responder. Plantação opcional, colheita obrigatória. É assim sempre. Tá bom? Agora, no próximo episódio aí, sim, corrigindo, nós vamos falar sobre o êxtase. Você não vai perder, né? Eu te espero. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri